Música Trabalhamos bastante, procuramos fazer o melhor possível e temos um grupo que nós definimos como titulares para essa partida e esperamos que amanhã nós tenhamos a competência de vencer o primeiro jogo. Música Existe a esperança de chegar mais algum, um ou outro jogador, no máximo dois, para que assim feche todo o plantel para a temporada. Mas hoje nós temos esses e vamos estrear, acreditamos muito no trabalho que todos esses atletas que estão conosco estão realizando da melhor maneira possível, até jogando com meninos improvisados, mas eles estão tranquilos, o grupo está tranquilo, está ciente do compromisso que tem e não vai ter problema nenhum. Música Os outros nós todos conhecemos, sabemos do potencial do Águia Negra, do Iviema, Itaporã, Naviraí, Corumbaense, mas esse, como nós não vimos e ninguém, nenhum atleta ou diretor tem algum conhecimento, então nós acreditamos que é o adversário mais difícil que nós vamos encarar. Respeitamos o adversário, mas nós queremos a vitória, o que manda, não podemos perder ponto dentro de casa. E eu confio bastante no nosso trabalho. Música